18 meses foram marcados por um aprofundamento da crise fiscal do estado que repercutiu diretamente nas questões administrativas da prefeitura. Mas logo ao assumir eu já comecei tendo uma prova de fogo, que foi a questão da greve dos caminhoneiros e que graças a Deus foi o primeiro momento onde a gente pôde na verdade trazer a forma de gestão que a gente acredita nela. Uma gestão colegiada. Hoje nós vivemos no Brasil um momento desse de muita gravidade econômica e em Minas isso se aprofundou uma vez que o estado foi ao longo do tempo diminuindo até mesmo não cumprindo nenhum repasse constitucional de impostos como ICMS, IPVA, repasse do Fundeb e isso só aprofundou a crise municipal onde a gente enfrenta hoje uma ordem de não repasse tanto incluindo saúde e os repassos constitucionais que beiram aí entre 195 a 200 milhões do estado para o município de Juiz de Fora. A reforma eu poderia dizer que ela tem dois eixos importantes. Um eixo que é exatamente a diminuição da máquina administrativa na medida que ela traz redução de secretarias e redução também de cargos comissionados a partir das secretarias. Então esse é um eixo, mas mais do que isso ela incorpora vários conceitos importantes da administração pública do texto legal. Alguns conceitos que já são consagrados, mas que a gente fez questão de fazê-los constar da lei municipal como a questão do trato relacionado à improbidade administrativa, ao teto remuneratório mas também acrescentamos no processo de encaminhamento na lei de conceitos como a transversalidade que é fazer com que as secretarias se conversem mais, se interajam mais a partir de gabinetes que vão constar já da lei com a obrigação inclusive de que cada gabinete desse se reúna periodicamente e possa construir em conjunto políticas públicas aonde não haja desperdício de ações, inclusive de recursos. Eu acho que a grande marca do governo não é a reforma em si, mas a reforma também é um passo daquilo que a gente vem construindo, que é a participação popular. Eu acho que essa é a grande marca. Nós, inclusive, na composição da reforma, como ela foi gestada, talvez tenha falhado e assumimos isso poderíamos ter conversado um pouco mais, mas sempre teve o objetivo nosso de conversar conversamos internamente, conversamos do ponto de vista de algumas interlocuções com a sociedade para construir essa reforma. O olhar de fora, às vezes, é o mesmo olhar que nós que estamos dentro da administração temos e que temos a responsabilidade de fazê-lo. Mas a grande marca do governo, com certeza, é a busca de estar sempre fazendo uma interface maior com a comunidade, é a participação popular, é o aprofundamento da proposta do Bem Comum Bairros, aonde a gente leva agora, a partir desses dois últimos momentos do Bem Comum Bairros, nós estamos indo para a comunidade com aprofundamento nesse momento que foi realizado em Barbosa Laje, onde houve um deslocamento da administração, da prefeitura, para dentro da escola. E lá eu despachei, eu recebi todas as pessoas, deputados que quiseram falar comigo, empresários, tudo isso ocorreu lá, como também tive a oportunidade de falar com a comunidade local. Olha, nós primeiro queremos deixar bem claro que, independente de questões ideológicas, nós esperamos que os dois governos, tanto estadual quanto federal, deem certo. Isso é o fundamental. Porque isso é ter respeito pela democracia. Nós não temos que apostar se a proposta A, B ou C foi derrotada, quem foi derrotada, tem que apostar no caos, muito pelo contrário. Nós temos que apostar em construir soluções para que a gente saia desse momento tão difícil que o país está enfrentando, principalmente em Minas Gerais. Então, nós temos muita esperança que o próximo governador possa trazer um alento aos municípios mineiros, não só a Juiz de Fora, mas a todos os municípios de Minas Gerais, que enfrentam uma crise fiscal enorme. Qualquer pessoa que estiver no ambiente de ser o prefeito da cidade de Juiz de Fora, num processo que lhe é permitido a reeleição, com certeza ele é um candidato natural a esse processo. Se ele vai querer, se não vai querer, se o processo político vai levar ao nome dele ou não, eu não quero antecipar isso. Eu quero é administrar a cidade nos dois próximos anos. Eu, como prefeito, estou vivendo um momento muito difícil mesmo, do ponto de vista de ver que uma das funções que eu tenho, que é zelar pela qualidade dos serviços públicos fornecidos à cidade, como a própria zeladoria expressa, que é cuidar das vias, cuidar da capina, cuidar do tapa-buraco. Isso está sendo difícil, a gente às vezes não está dando a resposta adequada que gostaríamos de dar, porque nós temos um problema maior. Nós estamos hoje decidindo entre garantir remédio, mesmo assim com alguma falha, remédio nos postos de saúde, mas garantir o HPS tendo medicação, porque lá a relação é direta com a sobrevivência ou não, está certo? É a urgência. Então, nós temos esse tipo de decisão, de garantir o cumprimento de estar uma refeição, 51 mil refeições sendo colocadas na cidade a cada dia, nas escolas, nas creches e no restaurante popular. Então, essa decisão me cabe, aí eu tenho que tomar a decisão dura às vezes e ruim para o cidadão também que usa as nossas ruas, as nossas avenidas, que estão com estado de preservação ruim. Eu tenho consciência disso, porque eu ando na cidade, eu passo pelas vias, eu saio do centro, vou para a zona norte, eu saio do centro, vou a São Pedro, eu saio daqui da prefeitura, vou na região leste, vou para toda a cidade, para a zona sul. Eu ando na cidade e sei das dificuldades que cada cidadão está enfrentando. Mas, por outro lado, o cidadão está reconhecendo isso, que eu não estou fazendo não é porque eu não quero, porque eu estou sendo irresponsável, porque eu estou sendo um gestor incapaz. Muito mais ele está reconhecendo, porque hoje eu tenho uma dificuldade fiscal enorme. Eu tenho um déficit da ordem de 200 milhões que o Estado criou. Vamos ter esperança. O povo brasileiro é um povo capaz de vencer as dificuldades. E nós vamos vencer essa. A cidade de Juiz de Fora vai vencer a dificuldade que ela está vivendo hoje. Nós vamos ter um ano, até o final do ano, com certeza, nós vamos ter momentos melhores. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos crer. E que as bênçãos do Natal que se aproximam podem ser bênçãos para que a gente possa construir um 2019 muito melhor. E para a população de Juiz de Fora, eu posso dizer, além da esperança, tenho em mim a vontade de servir a cidade. É legítimo que a Câmara possa fazer qualquer processo de investigação. Então, nós, enquanto prefeitura, temos consciência daquilo que foi feito até agora. Estamos abertos a apresentar todas as respostas que a CPI vier questionar ao prefeito, ao secretário. E é importante que a gente abra. Como eu disse, não tem caixa preta. Aqui, os números são transparentes. Os cálculos feitos, inclusive, para fazer o aumento tarifário, eles fazem parte de uma fórmula matemática que é só pegar índice e colocar lá dentro. Então, nós não participamos, não temos jeito de interferir nisso. Então, nós estamos muito tranquilos. Então, é desgastante, é ruim, cria alguns embaraços para cada pessoa. Nenhum de nós, que temos a consciência de que estamos buscando fazer o melhor, ficamos satisfeitos com a hipótese da dúvida. Mas estamos aqui para cumprir o nosso dever, apresentar todos os dados e responder.